olá pessoal quem fala é o anderson estou de volta aqui com a história né e eu tentei gravar um vídeo né ontem do luiz hutch mas estava mexendo as coisas no coste tv né vou depois fazer um vídeo próprio né mas aguarde e acabei que fiquei esperando a cama e acabei dormindo só que eu estava passando a noite claro mas pergunta como assim passou a noite claro você dormiu eu esqueci de apagar a luz aí 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 tá bom quem viu o vídeo passado né viu que que rolou muita coisa naquela parte do romance e parece que narrador está mostrando uma pessoa completamente diferente né eu não vi o vídeo passado veja a gente vê esse aqui né lembrando para deixar seu gostei para se inscrever e deixa seu sininho beleza e agora eu acredito que agora o bicho vai pegar porque aqui é a guerra é parte do terror o nosso meu pai do céu e hoje a tecla para cima está falhando aqui meu deus do céu ai caramba tá bom como assim lembrou a casa da bruxa ai caramba me preocupa hum eu quero ter esse jogo velho espero que não tenha um problema de correr aqui porque Tô aleijando Pra colocar pra cima Dá pra ter agir Não dá pra ter agir Boneco enforcado Esse é tema Tá sendo tenso mesmo Ai caramba Um livro fantasma Só que me faltava Um livro? Por que você tá transparente? Porque eu morri, sou um espírito Morreu? Sim, livros morrem quando são esquecidos Ninguém me lê mais Então me tornei um espírito Você vai reviver se eu te ler, certo? Ah, suas páginas estão transparentes Eu não consigo lê-las direito Cheio é terrível demais Você não pode fazer nada por mim Leio muito para impedir os outros livros De acabarem como eu Pode prometer isso? Sim, eu prometo Sim Tá só isso? Deixa eu ver Leio muito para impedir os outros livros De acabarem como eu Ok Vamos 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 Vou Passar os outros livros aqui Mas Alguma coisa aqui? Não Ai caramba Que negócio é esse? Tô vendo a imagem da 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 Enforcada Salvar aqui Próxima Parece outra corda Ai caramba Essa parte de terror aqui vai ser mais tensa Ah, eu li alguns desses livros São livros de terror Eles não te assustam? Sim, eles são super assustadores Sempre que leio um livro de terror Não consigo dormir por três dias Mas vale a pena Três dias? Talvez não devesse lê-los Ah, caramba Tá Clareou aqui Meu Deus Tem alguma coisa aqui Para baixo Que eu tenho que Ah, esse é um negócio Deixa eu salvar de novo Aqui Como que é terror Já vi que Tem que tomar mais cuidado Tem uma cobre dentro do mostruário Ah, tinha um negócio Às papas Ah, tinha um negócio Ah, tem um negócio Tem, tem uma Maijo Trancada Ah, Одê Ah, sabia Era uma aranha Que tava ali Em cima Nãounity Não 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 Deixa eu ver, eu tenho que fazer o mesmo caminho que o coelho fez. Ai. Errei. Vamos lá, aqui, aqui, depois, aqui, aqui, vamos olhar de novo aqui, para o próximo passo. Eu estou no quarto, então, eu vou... Espera aí. Volta um pouquinho. Vou dar mais um passo aqui. Vai dar um play de novo. Tá. Aê. Essa lá é bom para isso. Beleza. Aqui, quase tem todo o jogo, né, dá um doze com sombrinha. Aqui, o sol brilhante para o norte, o mar profundo para o sul, a floresta abundante para o leste e os cravos de rosa para o oeste. Uh, tem muitas três de aranhas instantes. Aranhas, você não pode fazer isso, livros são sagrados. Você está conversando com uma aranha? Hum. Deixa eu ver. Se aqui, sabe? Eu vou dar uma foto aqui. Ah, sai. O sol brilhante para o norte, o mar profundo para o sul. a floresta abundante para o leste e o cravo de rosa para o oeste ah olha só o sliver direto, ótimo hum é o coelho ah coelho eita eu estou desconfiado com o coelho será que é aquele coelho fantasma maluco lá deixa eu ver o sol brilhante para o norte ai caramba o sol brilhante para o sul brilhante para o leste e o cravo de rosa para o oeste isso aqui parece ser o rosa né ah deixa eu até colocar na ordem aqui que seja o sol do norte beleza beleza o mar profundo para o sul né o próximo é o floresta abundante para o leste eita encostar nessas bolas aqui não sei lá o que vai acontecer se eu errar ótimo agora opa opa uma chave tem uma chave no chão pegar tem uma chave do cemitério eita ah quebrou o vidro só pode ser o que a cobra saiu pode ser a trancada chave do cemitério usar bem vindo ao cemitério esses são os túmulos dos livros que foram esquecidos ah meu deus não dá para interagir com os túmulos porque você morreu você era um livro incrível tá fala com ele não chore mesmo que eu não posso me ver eu sempre estaria ao seu lado que tenso velho só se tirar sair fora da foto aqui é alguma coisa aqui não vejo também e o que eu vim visitar o túmulo do meu melhor amigo espero que ele goste dessas flores o que aconteceu por que os outros livros não me vê oh coitado eu já leio de novo botão aqui não não tem que dar um limpar o teclado fazer uma coisa que ai droga labirinto já vi que é a cobra fugiu e cresceu esse que é o problema ai peguei com ele de novo pronto voltei um ponto que eu parei copo ali na frente então danado não está aqui tá isso está caramba e agora sim que está parecendo a casa da bruxa cobro parece um ponto o que mais aquelas facas indo em direção espero que não precisa correr aqui para cima porque está ficando aleijado não não o que falta acontecer a uma porta ótimo salvar por aqui não só posso ir para cima como é que isso ai o urso peraí parabéns para que isso foi ele é o urso esquece o urso ai caramba de novo garrando velho eu olhei essa porta ai nossa meu pai do céu fica olhando para cima não tem um livro de matemática aqui deve ter sido um erro não é um erro são os livros mais sustentadores do mundo acho que isso significa que você não é muito boa em matemática tá complicada hein tá já vi que esses isso é um espírito um livro não se preocupe comigo isso é um espírito tem suas vantagens por exemplo eu posso atravessar paredes sério quer ver como eu faço isso sim beleza eu estou levando essa parede e aqui tem uma sala cheia de de borboleta tem que ser essa sala aqui terminou sim é muito de terror na estante é para variar tá beleza como que eu vou ter acesso se é que eu preciso ter acesso de novo falhando meu deus do céu velho ah gente eu vou parar por aqui o jogo tá bugando todo aqui meu teclado tá horrível tá enfim eu espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui né bom se vocês gostaram clica em gostei se vocês gostaram pra caramba favorite e compartilhe nas redes sociais pra quem não é inscrito se inscreva no meu canal pra ver a continuação de aria story e de outros jogos deixe seus comentários o que vocês estão achando e me segue nas redes sociais tá certo então pessoal fica com deus e abração fui